Hoje vamos falar com o Elton, que é da guarda-redes. Elton Arruda. Vamos aí, Pelá? Quando eras criança, tem que descer. Olha, Pelá, eu sempre tive vontade de ser um jogador de futebol. Foi um sonho de criança. Elton, guarda-redes. Por quê? Não é melhor andar lá à frente, abracar muitos golos. É verdade, Pelá, jogar lá à frente é muito melhor, é verdade. Mas eu sempre tive vontade de ser guarda-redes, eu tinha muita preguiça. Elton, nos vídeos que eu vi, estás sempre a saltar de um lado para o outro. Um guarda-redes não pode ser preguiçoso. Agora me é uma pergunta bem difícil. Caetana, sabes que aqui é um frango no futebol? Um frango no futebol, as galinhas não andam no meio do campo. Um frango, a cor do guarda-redes, sentar-se a bola de forma esquisita para rir. É verdade, Pelá, é uma forma esquisita porque é tão fácil, mas tão fácil que a gente facilita. Aí chamamos de frango. É isso que eu penso. Elton, obrigada. É o meu xixi, Pelá. Ô, Pelá, obrigado eu. Foi ótimo conversar com você, tá? Um grande beijo para você também. Eu pensava que o frango era para comer. Eu gosto muito de frango. É muito bom. Para terminar, um beijinho da Caetan. E aí E aí E aí